É uma das dúvidas mais comuns daqueles que compartilham sua vida com essas aves exóticas, como ensinar o papagaio a falar. Ensinar um papagaio a falar envolve grandes doses de paciência, tempo e uma rotina diária que incentivará nosso parceiro a aprender o que queremos ensinar a ele. Como ponto de partida, é importante entender que ser papagaio não implica necessariamente o que ele fale. É verdade que, devido a sua morfologia, o corpo dessas aves está preparado para aprender a falar e até mesmo ter a capacidade de responder de certa maneira a certas palavras ou estímulos. Embora a maioria dos papagaios possa acabar aprendendo a assobiar ou cantar uma melodia, é verdade que existem espécies mais predispostas a ela e até sexos, um papagaio macho sempre terá uma capacidade de aprendizado e um repertório maiores do que uma fêmea. Mas antes de entrar em algumas dicas para saber como ensinar o papagaio a falar, é vital que entendamos que a capacidade cognitiva do nosso pássaro não é a tal. Os papagaios aprendem imitando e até repetindo. Uma razão convincente para sermos extremamente cuidadosos com o que dizemos em sua presença, já que, se tivermos, por exemplo, o hábito de usar repetidamente uma palavra ruim, é mais do que provável que nosso papagaio acabe repetindo. Assim sendo, para ajudar você a entender mais sobre como ensinar o papagaio a falar, preparamos o artigo de hoje sobre o assunto. Ficou interessado em saber mais? Então acompanhe comigo agora mesmo. Todo animal precisa de um período de adaptação com a casa, mas também para as pessoas que fazem parte de sua vida. No caso dos papagaios, esse período é vital para estabelecer laços emocionais e afetivos com ele, portanto, despertar seu desejo de se comunicar conosco. Para ganhar sua confiança, não só temos que fornecer uma gaiola de dimensões de acordo com suas necessidades, mas também estímulos externos que satisfaçam uma de suas principais necessidades, brincar. Papagaios são pássaros ativos e brincalhões que também precisam desse tempo de lazer para se sentirem bem. Por esse motivo, incentivar a brincadeira não só permite que eles sejam felizes, mas também comecem a estabelecer um relacionamento mais próximo com seus donos. No início, a brincadeira deve estar dentro do seu espaço e, à medida que o papagaio ganha confiança conosco, podemos começar a tirá-lo dela e para brincar também em outros cômodos da casa. Claro, sempre tomando cuidado para limitar o espaço e ter janelas fechadas pelas quais ele pode escapar, para que ele possa concentrar toda a sua atenção na atividade que estamos desenvolvendo. O ideal é ensinar um papagaio a falar em um ambiente sem distrações. Nem televisão, nem rádio, nem mais pessoas além do instrutor de seu aprendizado. Dessa forma, ele concentrará toda a sua atenção em nós e sua concentração estará disponível para os sons e palavras que emitimos. Também é aconselhável remover brinquedos ou alimentos do alcance delas. Tenha em mente que qualquer processo de aprendizagem implica fadiga, por um lado, e, por outro, perda de atenção na atividade. No caso de ensinar um papagaio a falar, controlar os horários de trabalho com ele é essencial para tirar do máximo o proveito disso e evitar que o animal fique entediado ou nervoso. Por esse motivo, a duração ideal de qualquer seação de aprendizado nunca deve exceder no máximo 10 ou 15 minutos. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.